Tá muito quente aqui, eu tô morrendo de calor Chata tá pegando fogo, é tesouro, é amor Ai, 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 você me dá muito calor A minha chata é o incêndio e teu pau é o extintor You're here with me It's just trying to get high on my lover E olha a mulher quando meu olho no escaso Que é isso que eu vou, só que eu vou, só que eu vou, só que eu vou A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música 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 Música